Hoje estamos aqui com uma super musa referência, uma das atrizes mais lindas dessa geração, entendeu? Tá falando de você, Célia. Tô falando de você, Dona Bárbara França. E aí, a gente aqui é assim mesmo, vocês já sabem, é a mesma roupa, a gente só muda o cenário. Pra onde a gente vai hoje, Madripo Cirne? Você manda. Acho que é uma coisa de beleza. Uma coisa de beleza, é uma farmácia. Vamos, gente, eu adoro farmácia. Farmácia em Paris, farmácia em Paris, né? É, farmácia em Paris, eu gosto. Adoro farmácia. Você conte pra gente seus truques de beleza, Bárbara. Por favor. Não vem com a mãe, você disse que você acorda, não faz nada. Passa. Por favor. Minha mãe vai me matar, mas tudo bem. Por que? Não, porque ela fica falando, Bárbara, você tem que passar bons exemplos. Porque quem me segue no Instagram, vê meus videozinhos, sabe que eu sou draga, sabe que eu não faço dieta, se eu tô afim de comer um hamburgão. Como? Gente, ela é daquele tipo, raça ruim. Ai, raça ruim. Eu tenho uma desconfiança. Do que? Deve ter desvio de caráter. Algum defeito tem que ter, gente. Pra não... A pessoa não engorda. Não tem mais, eu tenho chulé. Não serve. Chulé? Tem chulé, Bárbara? É bela isso. Ah, não, mas pera aí. Se você não usar meia, qualquer pessoa tem chulé, né? Eu não tenho chulé. Ai... Gente, é pessoa princesa, né? Eu tenho, ó. Pocada. Mas então... Genética. Então, genética. A minha mãe e o meu pai são, assim, muito magrinhos. Meu pai, ele tem que comer a vida pra engordar. Ele come pra engordar. Mas eu acho que eu tenho uma teoria também. Você me contou que você fez muito esporte a vida inteira. Ah... Eu acredito nessa coisa da memória corporal que a gente tem. Não. Tem, total. Porque, assim, desde pequena, minha mãe, ela sempre... Minha mãe e meu pai sempre me inseriram no meio dos esportes. Então, assim, vamos lá. Capoeira. Olha. É. E eu sempre gostei dessas coisas mais... Estar antes da moça. ...radicais, assim, sabe? Fiz um pouco de balé. Fiz natação. Fiz ginástica olímpica. Fiz boxe. Faço Muay Thai. Fiz futebol. Eu era artilheira do meu time, inclusive. Olha. Lembrar. Fiz dez anos de vôlei de praia, que realmente é a minha grande paixão. Então, assim, eu fiz muita coisa a vida toda. E hoje... Não, e a luta ajuda muito a ser cara, né? É, ótimo. Você luta hoje ainda. É, eu faço Muay Thai e faço academia, que é o que dá, assim, pra conciliar. Sim. No dia a dia. E, assim, cuidado também com a sua pele. O que você faz? Ah, gente, eu vou pra dermato, né? Tem que ir pra dermato, né, gente? Tem que ir. Tem que ir. Minha dermato maravilhosa, doutora Helena Costa, ela é minha fada madrinha. Então, ela me passa, os cuidadinhos. Eu, muito branquinha, você também. Protetor. A gente tem que tomar, a gente passa todo dia. Não, e protetor até com luz de estúdio mesmo. É, exatamente. Essa luz queima. Que as pessoas não imaginam, né? Queima muito, é verdade. É. Sabonetezinho pra limpar, tirar impureza, né? Você dorme maquiada, Bárbara? Ai, gente, eu durmo. Ai, que amor. Ai, gente, não pode. Não pode. Pode. Mas, às vezes, é que a gente chega, né? Acabada. Que preguiça que dá tirar. Sabe qual é a dica? Agora vou dar uma dica. Deixa pelo menos um lencinho no seu criado mudo. Deita. É sério. É ótimo. Deita, já faz assim, ó. Gostei da dica. Entendeu? Mas não dorme maquiada com essa pele de boneca. É bom também uma outra coisa. Argila branca. Ah, muito legal isso. Dá essa dica. Uma vez por semana eu faço uma máscarazinha. E é muito fácil, assim. É muito baratinho, né? Muito barata. Você compra em lojinha de produto natural. É lojinha de produto natural. Você pega, bota um pouquinho de argila num potinho. Bota um pouquinho de água potável. Dá uma misturadinha, passa. E assim que ela secar no seu rosto, você já tira. É tipo assim, acho que demora uns 5 minutos. É muito rápido. E dica assim pro cabelo. O que você faz nesse cabelo lindo? Ó, pro cabelo. Então, eu aderi desde a novela que eu cortei. É muito bom, né? Quando a gente corta o cabelo assim. É uma liberdade, gente. É uma liberdade. Eu não sei o que que é. Dizem. Tem uma coisa assim. Dizem que homens não gostam muito de mulheres de cabelo. Mentira! Mentira! Eu nunca fui tão... Eu também... Eu nunca quero. Eu nunca quero. Não, essa é mentira. É mentira. Ao contrário. Ao contrário. Elogiam. Elogiam muito o cabelo. Muito. É... Enfim. Enfim. O que que você faz? A novela era nos 20, né? Aham. Ela sabe, porque ela fez a novela comigo. Meu cabelo era aqui, mais ou menos, né? Desde... Quando você cortou. Foi praticada. Cortei, mas eu amei assim. Lindo. Eu tava louca. O pessoal da novela deve ter... Ai, que saco essa garota. Porque todo... Quase todo dia que eu tava lá no Projac. Fazendo a caracterização... A pré-produção da novela. Falava... Gente, vamos cortar o cabelo hoje? Tipo... Não, Bárbara. Não chegou no seu núcleo. Ai, tá bom. Ai, deixa eu só coçar aqui. Pera aí. Fala essa frase no Bárbara. E você coçando, né? E depois que a novela terminou, eu dei uma subidinha na minha nuca. Pra ficar mais desigual, assim. Pra ficar moderninho e tal. E eu amo. De vez em quando eu me arrisco a fazer um Baby Lise. Fica muito legal. Todo mundo me pergunta, ó, gente. O que que eu faço no meu cabelo? As ondas? É Baby Lise e é muito fácil. É só fazer na capa do cabelo que já dá um ar que você, enfim... Fez no cabelo todo. Fez no cabelo todo. E você passa alguma coisa pra fazer o Baby ou você faz o Baby direto? Não, eu faço o Baby direto e depois eu passo uma pomada, sabe? Pomada, tipo uma pastinha, pra manter o cabelo, pra ele não cair. Pode contar a pomada pra gente? Menina, eu te juro por Deus que eu não sei qual que é a pomada que a minha mãe comprou pra mim. Ah, pomada que tem lá na casa. Mas tem da Redken, enfim, tem várias, assim. Só você chegar em loja de cabeleireiro e fala que você quer pomada ou cera, que eles chamam também. Pra fixar o... E não deixa o cabelo melecado e fixa que é uma beleza. Isso. Porque o cabelo não cai. E outra coisa pro cabelo, que é legal também, que eu faço uma vez por semana, quando eu lembro, eu falo. É o óleo de coco. E como é que você passa esse óleo de coco? Pra mim não deu certo. Vai dar. Vai dar. Me ensina direito. Porque o meu cabelo é mais oleoso também que nem o seu. Mas se você... É só você não passar na raiz. Você passa daqui pra baixo. Cara, um dia que você estiver em casa, de bobeira, pega o óleo de coco normal, gente. Óleo de coco de cozinha, realmente. Você bota na mão, dá uma divididinha no cabelo pra ficar mais fácil de espalhar. Espalhar. Você pega e vai passando assim, ó. Vai passando como se fosse um creme. Passa um creme. E como se fosse um creme, vai passando assim. Pode passar um pentezinho. Faz do outro lado a mesma coisa. E dá uma prendidinha. E deixa ali quanto tempo? Ah, eu deixo pelo menos umas duas horinhas, assim. Entendi. E aí depois você vai pro banho e toma o banho normal. Normal. Passa bastante shampoo, porque apesar de hidratar pra não ficar oleoso realmente, é um óleo. Então assim, tira bastante, né? E depois passa o condicionador também, um pouquinho. Porque ele já vai estar mais macio e fica um espetáculo. E aí fica esse espetáculo de mulher, Brasil. Fica assim. Entendeu? Fica assim, que agora eu aprendi vários truquezinhos de beleza. Tá vendo? É isso, gente. Gente, é assim. Hidratar muita água. Muita água. Ela bebe muita água, já vi. Toda a rapinha tá aqui, exatamente. Isso é uma super dica. Água, 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 água. Eu adorei. Eu adorei. Vocês gostaram? Então deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Não se esquece de seguir a Bárbara nas redes sociais dela. Deixe o seu comentário e a sua dica de beleza pra gente aqui também. Que eu também quero saber. Vai que você tem uma coisa, né? Pra contar pra gente. Manda aí. Que a gente não sabe, viu? Beijo. Beijo. Tchau.